Começando mais um Fofoca dos Famosos, vamos direto para as fofocas. Lecha foi assaltada quando deixava as gravações do seu programa TVZ no canal Acabo Multishow na noite da segunda-feira. Ela estava no carro da equipe da emissora, na Barra da Tijuca, quando criminosos armados abordaram o veículo e roubaram os pertences de todos os ocupantes. No Instagram Stories, a cantora falou sobre o fato enquanto usava o celular da sua mãe. Eu fiquei muito nervosa na hora e não consegui lembrar de nada. Quem já foi assaltado sabe. Entra em pânico, em choque e só quer avisar as pessoas, quer dar algum tipo de explicação. Estou bem, disse. Tudo certo, depois de momentos complicados, Mara Maravilha e Gabriel Torres e o filho Benjamim estão curados da Covid-19. Foi bem assustador, Mara sentiu sintomas e iniciou o tratamento em um hospital. Eu tive sintomas bem fortes, com muitas dores no corpo, febre alta e fiquei em casa. Foram 17 dias confinados e até tive que me ausentar das gravações do programa Canta Comigo Tim, da Recorte TV. Aproveitamos o período para ficar ainda mais próximo de nosso filho, que felizmente está bem. Música para Luísa Ambiel? Será? Em conversa com a produção do Raça Negra, negou que a canção É Tarde Demais tenha sido feita para Luísa Ambiel. A artista que participa de A Fazenda, confirmou que teve um relacionamento com o cantor da famosa banda, Luís Carlos, e que a música seria feita para ela. Causa ganha? A justiça deu ganho para o cantor MC Leozinho em uma disputa contra o SBT, por uso indevido do termo Se Ela Dança, Eu Danço, como o nome de um programa de TV em 2011. Os documentos atestam que a emissora, sem autorização do cantor, teria usado a canção como título de uma atração. Para quem não lembra, a frase faz parte do refrão da música Ela Só Pensa Em Beijar, que foi sucesso em 2004. Tigon Lipa Infectado Tigon Lipa, de 35 anos, testou positivo para o Covid-19. As informações foram confirmadas ontem pela assessoria do humorista. Ele ficará as duas próximas semanas isolados em um hotel, informou o porta-voz do artista. Tigon Lipa descobriu estar infectado quando fazia o protocolo de segurança para rodar o filme Detetive Madeinusa, em São Paulo. E vamos então para a última fofoca. Gilberto Gil é vítima de hackers. A conta do astro baiano no YouTube foi invadida por hackers. A invasão aconteceu menos de 48 horas, após Gilberto Gil se apresentar em uma live com a cantora Larissa Luz. A conta que possui acervo do artista desde 1974, já foi recuperada. A autoria do ataque é investigada. Essas então foram as fofocas dos famosos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Renato. Se vemos no próximo vídeo. Até lá!